As atividades esportivas da Operação Verão Paraná Viva a Vida continuam a todo vapor lá no litoral. Neste fim de semana, os turistas puderam acompanhar a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Futebol e contou com a participação de mais de 150 atletas. O final de semana começou agitado na arena da Operação Verão Paraná em Caiobá. As areias da orla receberam a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Futebol e a competição recebeu atletas de várias cidades do estado. A Aline, que veio de Londrina, estava animada. Vamos aproveitar, né? Um dia lindo desse aí. Vamos jogar para ver se a gente pega um pódio aí. O evento, que aconteceu no sábado e no domingo, abriu o calendário esportivo deste ano da Superintendência Geral do Esporte. Na agenda estão todas as competições promovidas pelo governo do estado, que vão até novembro. Mais de 150 atletas participaram aqui em Caiobá da primeira etapa do Campeonato Paranaense de Futebol. Eles disputaram vagas para as próximas fases do campeonato que acontece ao longo deste ano. A gente está programando para rodar o estado inteiro, né? Obviamente, devido ao momento que a gente está passando, nós não temos todas as etapas definidas, mas serão seis etapas em todo o nosso estado. Abre portas também para vários atletas amadores e aqueles que estão ameijando o profissionalismo aí no esporte. Também tem a oportunidade de participar de uma competição desse nível com uma estrutura dessa. Quem veio competir, mesmo sob o sol forte, na praia, estava empolgado com a chance de avançar para as próximas etapas do campeonato. O diretor-presidente da Paraná Esporte, Hélio Virbisc, falou da importância do evento para o fomento das atividades esportivas no estado. Cada evento desse traz aqui para o Paraná mais de 300 atletas. Nós trouxemos dez grandes eventos para cá e essas pessoas se alimentam, ficam hospedadas também aqui na região. Então, é o esporte como indutor do turismo e da economia. Fora toda a estrutura que nós montamos para dar lazer, cultura, segurança a toda a população do Paraná. Atendemos já mais de 600 mil pessoas presenciais, cadastradas e queremos ver se batemos o recorde esse ano para chegar a 800 mil pessoas atendidas pelo esporte do Paraná.